Olá gente, voltei para poder fazer a terceira parte desse bordado que é o acabamento, tá? É desse aqui gente, ó, se é diferente a cor, tá bom? Então vamos lá. Aqui ó, a fita tem uma vez e meia aqui ó, uma e meia, tá? Ó, vamos passar aqui por cima do vermelho, ok? Ó, cuidado para não sair a fita, quando vocês forem começar o trabalho, deixa um pouco mais, eu deixei muito pouco, tá? Ó, vamos passando devagarinho para poder não enrolar a fita aqui, ó, segura aqui, tá? Ó, ok? Agora vamos vir aqui ó, por baixo, ó, aqui, novamente ó, vamos fazer aqui ó, amarrar, tá? Vamos colocar a agulha, ela tá reta, mas vira ela aqui ó, para cima, ó, para ela, aqui ó, tem que ir reto aqui ó, aqui é reto, mas aqui ó, é um pouquinho inclinado. Aí vocês pegam o jeitinho aí melhor para vocês, tá bom? Eu faço desse jeito, por quê? Porque a fita já fica do jeito, olha, ela depois vai virar com facilidade, tá bom? Ó, três, bora ver se passa. Ó, passou. E aqui? E aqui? Novamente? Novamente? Amém. 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 É isso vai. Acabou aqui ó. Vai sair forte. tá? Ó gente, é uma vez e meia, tá? Agora fizemos um lado, vou fazer o outro, não há necessidade de virar o trabalho, a não ser que vocês queiram virar, pode, aí a gente acha o jeito melhor de trabalhar, tá? Aqui e aqui, ó, vou descer aqui, vou pegar aqui novamente, ó, aqui, aqui, ó, não precisa mais dar nó, só se quiserem, tá? Deixa eu dar o primeiro aqui pra ver como que fica, se eu achar que fica legal, eu vou dar, vou fazer o nó. Ah, fica legal, tá vendo? Vou fazer o segundo nozinho, se quiser, se não quiser, mas é que fica mais bem feito, né? Fica mais seguro, fica bem mais bonitinho. Ó, abre aqui, ó, e vamos fazer aqui, ó, tá? Vamos passar aqui por baixo, ó, por baixo. Poderia deixar assim e continuar aqui, ó, tá? Pode ser também, tá? Mas eu vou dar outra amarração aqui, pra ficar mais, mais é bem feito. Ó, dá uma apertadinha, tá? Pra ficar bonitinho. Se não ficar folgado, aqui pode dar uma apertadinha, tá? Ó. Pronto. Ó. Vou passar aqui, ó, e novamente, ó, eu vou passar aqui novamente. Agora aqui, gente, eu vou sair fora, tá? Ó, pego aqui, ó, vou pegar dois pontinhos aqui, pra poder ficar mais fácil, ó, ó, e vou sair fora. Então, esse e esse verde é a mesma metragem, tá? É uma vez e meia, não importa o tamanho da faixa que vocês estão fazendo. Agora, vamos usar uma outra cor de verde aqui, tá? Ó, eu coloquei uma vez e meia também. Tá bom? Ó, aqui e aqui. Ó, olha o barulho de moto, gente. Essa moto tem dia que é o dia inteirinho. Mas, a gente não pode falar nada, né? Tem que ficar calado. Ó, vai vir aqui. Pega aí, viu? Aí, vai vir aqui, ó. Pega aqui, ó, esse ponto. Tá? Pegar o primeiro assim, pra vocês entenderem, tá? Aqui. Tá? Pegou? Vai passar aqui por baixo, pegando o outro aqui, ó. Tá? Ó. Aí, quando vocês vierem, já pega aqui, ó. Pega aqui, já passa por baixo, que essa voltinha, ela vai ser feita. Agora, vou vir aqui em cima, ó. Pega aqui, aqui vai fazer uma voltinha. Vou pegar dois, três. Ó. Tá? Tá? Aí a voltinha. Agora, vamos descer aqui, ó. Deu ponto aqui. Vou pegar ele, passa por baixo e pega o próximo ponto na frente, ó. Ok? Vem. Vem aqui, amor, vem. Vem. Agora, vem aqui. E pega um, dois, quatro. Fica quatro pontos aqui, tá, gente? Pera lá, gente, que eu só vou puxar aqui. Pera aí, vai, 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 vai. Quero, tá? Aí, vai beber água, vai. Dá água, traz. Beba toda, tá? Tá. Ah, meu bebê. Sentiu falta de mim, gente, já, tá? Ele sente falta. Vem atrás. Ó, um, dois, três, quatro, tá? Aí, aqui, ó. Desce, pega. Vou pegar um só pra vocês verem. Gente, não, é, nem presta atenção no barulho dele, não, tá, gente? Porque, senão, vocês não vão entender. Ou vai entender, né? As pessoas não vão entender o que ele fala, né? Entender o problema dele, as pessoas entendem. É só o que fala que, às vezes, as pessoas não entendem. Só eu entendo. Família, entende. Ó. Agora, aqui, ó. Eu vou subir aqui e vou sair fora, tá? Ó. Ok? Aqui. E aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer o outro lado, tá, gente? É igual, tá? É uma vez e meia também. Ó. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui, ó. Dois, três, quatro. Ó. Quatro. Cinco. Aqui, ó. Pegou cinco pontos, ok? Agora, o que que a gente vai fazer? Vai passar aqui por baixo, ó. Ó. Passa aqui por baixo e vai sair aqui. Tá? Ó. Agulha grossa. Ó. Tem que passar retinho aqui embaixo, tá, gente? Ó. A fita tem que vir bem retinha aqui por baixo, tá? Ó. Eu vou tirar porque eu não gostei. Tá? Pera lá. Ó. Essa é uma agulha mais fina. Essa é muito grossa. Essa é uma agulha mais fina. Então, é. Ok? E agora aqui, ó. Fazer a mesma coisa aqui. E vou pegar dois, três, quatro. Ó. Aí, aqui, na hora que eu... Ó. Quando eu vire aqui, vai fazer uma voltinha, tá? Ó. Ó. Ok? Agora, vamos novamente aqui, ó. Quando virar, gente, aqui, ó. Já faz a voltinha. Vai vir aqui. E passa por baixo. Ó. Ok? Vem aqui, ó. Pegar todos os pontos aqui, ó. Falta um. Pegou todos os pontos, né? Agora, eu vou vir aqui, ó. Aqui, ó. Por baixo. Ó, tá vendo como que a agulha tá grossa? Aqui, a gente tem que usar a agulha mais fina. Ó. Agora aqui, eu vou vir aqui, ó. Pegar esse ponto aqui, ó. Aqui. Eu pego ele, ó. Vou fazer ele sozinho pra vocês verem, ó. Mas já pode pegar todos os pontos, porque não vai fazer mais, tá? Mas eu vou pegar só ele. Pra vocês verem, ó. Ok? Ó. Tem que ficar igual. E aqui, ó. Igual, igual, tá? Agora eu vou sair fora. Tá bom? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem que ter cinco pontos também. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, esse detalhe de quantidades de ponto aqui e quantidade aqui, ó. Quantidade no começo e no final. É muito importante, tá? Por que é muito importante? Pra ficar igual quando forem colocar. Onde vocês forem colocar, tá? E a cor aqui, gente. Vocês podem fazer a cor que quiser. Até de uma só cor. A cor que vocês gostarem, tá? Essas cores é... Mas é só pra ensinar. Tá bom? Eu aqui, eu ensino o guardado. Ó. E aqui? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Então, ó. Tá vendo a sobra aqui, gente, ó? Tá? O que que eu faço? Então, vamos supor que eu nunca fiz o guardado. É a primeira vez que eu vou fazer ele. O que que eu vou fazer? Claro que eu já fiz. Teve uma época que eu fiz. Mas já tem muito tempo, que é esse aqui. E eu perdi as medidas. Então, eu tinha que fazer um ou outro antes pra ensinar a vocês. Mas eu não fiz. Eu tenho esse problema. Então, o que que vocês fazem? Então, vamos supor que seja o primeiro que vocês vão fazer desse modelinho. É... Não tenha dó de deixar sobrar a fita. Não tem problema a primeira vez. Pra prender. É melhor sobrar do que faltar. Tá? Pra quando vocês fazerem o segundo. Aí vocês... Aí não vai nem faltar. E nem sobrar pra estragar. Tá? Vai sobrar o normal. Então, o que que eu faço? Então, foi o primeiro que eu fiz. Por exemplo. Sobrou um total de fita aqui. Que que eu vou fazer? Eu vou procurar a menor. Ó. A menor delas todas aqui. É essa vermelha. Então, ela tem aqui, ó. Seis dedos. Que que eu vou fazer? Eu vou juntar essas outras maiores. Ó. A amarela também é igual, ó. A amarela. Deixa eu ver. São só essas duas que deu igual. A outra amarela também. Que que eu vou fazer? Vou pegar essas aqui e vou cortar aqui igual essas, ó. Tá? Eu vou cortar. Ó. Vou cortar. Corte. Tá? Ó. Não é tanto, tá vendo? Pouca coisa, ó. Não há nem necessidade. Tá? Então, eu cortei pra ficar igual pra vocês verem. Tá? Então, é o total que tem que sobrar isso aqui. Se você... Aí sim. Que que vocês vão fazer? Vocês pegam aí esses pedaços aqui que sobrou. Ó. Eu, pra fazer a primeira foi assim, gente. O que que eu fiz? Que que eu fiz? Essa aqui, ó. Ó. Essas três aqui são ver... As vermelhas. Que que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro desse aqui. Vou... Colocar a metragem, por exemplo, a metragem dela, ó. Deixa eu ver qual foi a metragem, eu não me lembro mais. Foi faltando quatro dedos pra... Pra três, né? Ó. Uma... Duas... Duas... Ó. Quatro... Ó. Faltou quatro dedos. Então, eu vou tirar aqui quatro dedos. Então, faltou quatro dedos pra três. O que que eu vou fazer? São essas duas menores aqui, ó. Eu vou colocar esse pedacinho aqui e vou diminuir. Sai esse pedacinho. Então, não vai valer muito a pena, né? Por isso que eu falo. Se vocês acharem que é... Muito... Muito grande. Sobra muito. É só diminuir na próxima. Se é duas e meia. Se é duas... Faltando quatro dedos pra três. Vocês colocam só duas vezes. Duas vezes dois dedos. Ou duas vezes. Tá bom? Aí, vocês que vão ver isso aí, tá gente? Eu não vou dar metragem certinha, não. Então, vou dar sempre passando. Sempre sobrando. Tá? Aí, vocês vão ver direitinho aí se vale a pena. Se tem que diminuir ou não. Tá? E a finalidade aqui, ó. Que linda. Esse bordado, ele é muito bonitinho. Tá? Ele é facinho de fazer. Bem rápido. É porque ensinando não dá pra ser rápido. Tá, gente? Espero que entenderam. Tá? Esse da fita aqui, eu ainda vou explicar melhor pra vocês. Tá? Eu vou fazer um vídeo explicando melhor pra quem nunca fez, tá? Porque assim, acho que não vai dar pra entender mesmo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E Ele quer. Com um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Beijo.